Jefe Sena, vovôzinho, 413, gente. Maria José, eu comecei em 2020, 2021. Arthur Castro. Obrigado, Arthur. Marcela, não conheço Marcelinha. Ô, Lula, meu amigo. Tamo junto, Lulinha. Tem que ter Fortnite aí, pessoal. Marcelo, ela saiu. Ô, Bielzinho. Eu não almocei ainda, Cauã. Eu acho que eu vou almoçar. Depois eu vou fazer Fortnite. Ô, gremista Diogo Girelli. Ô, Dioguinho, meu amigo. Tamo junto, Diogo. Diogo, quem gosta de Fortnite, meu cu de vovô, Tik Tok. Ô, Diogo. João Guilherme. Ô, João. João Guilherme. Obrigado, João. Tamo junto. Nossa, até o Papai Lula. Ô, Marcela. Ô, Bruno, meu amigo. Nossa, olha o Papai Lula, gente. Olha aí, meus amigos. Nossa, coitado do Papai Lula. Olha o Papai Lula, vai ser enterrado. Olha o enterro do Papai Lula. Enterraram o Papai Lula. Carina. Carina. Ô, Carina. Enterraram o Papai Lula aí. Nossa, eu caí lá embaixo. Coitadinho do Papai Lula. Ô, Bruno, meu amigo. Laura e Bruno. Tamo junto, Laura. Apron. Olha.